Olá, turminha! Tia Amanda, você conhece esse animal? Eu conheço, Tia Maiara, é um elefante. Isso, Tia Amanda. E esse elefante? Ele é diferente? Ele é, porque ele é o elefantinho colorido. Isso, Tia Amanda! Tia Amanda, ele tem uma orelha muito grande. Tem mesmo, e uma tromba também. Quantas patas ele tem, Tia Maiara? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Tia Maiara, mas o elefante tem duas orelhas, né? Duas orelhas, isso. Duas orelhas bem grandes. Bem grandes mesmo. Tia Amanda, você conhece a música do elefante? Eu conheço. Vamos dançar, Tia Maiara? Vamos! E aí, galera? Vamos lá? Peraí, peraí, peraí. Quem que é? Sou eu, minha mãezinha, o pintor elefantinho. Sou eu, seu filhinho, o pintor elefantinho. Pode entrar e se sentar. Pode entrar e se sentar. Conforme as pinturas, nós iremos conversar. Conforme as pinturas, nós iremos conversar. Elefantinho colorido, que cor? Amarelo! Na cozinha quero pé de bananeira. Na cozinha quero pé de bananeira. Só para alegrar o coração da cozinheira. Só para alegrar o coração da cozinheira. Elefantinho colorido. Que cor? Vermelho! Na varanda quero frutas vermelhinhas. Na varanda quero frutas vermelhinhas. Só para alegrar o coração da mamãezinha. Só para alegrar o coração da mamãezinha. Elefantinho colorido. Que cor? Aju! Lá no portão quero um grande cachorrão. Lá no portão quero um grande cachorrão. Só para espantar a cara feia do ladrão. Só para espantar a cara feia do ladrão. Elefantinho colorido. Que cor? Vermelho! Elefantinho colorido. 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 Ok, bye.